Mestre Sala, porta-bandida. A vida é tão bonita que eu gosto de brincar. Eu solto minha pipa, chuto a bola pra marcar. Você que sabe bem como é a solidão. Eu vou ser o bandido e rapitar seu coração. O meu processo é lento. No sentido de as músicas ficam até prontas bem rápido. A gente senta e... A gente nunca deixou música pra terminar no dia seguinte alguma coisa. Sempre sai ali na hora. Em questões de uma hora e meia, duas horas, eu com a letra pronta, a melodia vai surgir. A ideia vai surgir. E a letra também é um processo geralmente rápido. Eu tenho muita facilidade de escrever e as ideias vão bem surgindo. A partir disso, com a letra pronta, com a harmonia, com a melodia, aí tem que juntar a banda pra ensaiar essa música. Então, aí trabalhar no arranjo da música e tudo mais. A gente ficou, ano passado todo, trabalhando essas... Eu não sei ainda se vão ser 11 ou 13 músicas no disco. Mas tem que ser ímpar o número. A gente ficou, ano passado todo, ensaiando essas músicas. A gente fez show com essas músicas, sabe? Pra agora, a gente tá gravando de fato. Então, a gente ficou um ano trabalhando nesse processo de arranjo e tal. Que agora, com as gravações que a gente tem feito, muitos arranjos já estão pegando um outro caminho, sabe? Então, tá sendo diferente do processo do primeiro disco. Porque eu chegava no estúdio, o músico não conhecia a música. Foram muitos convidados, né? E a gente falava, ah, cria aí alguma coisa em cima disso. E era criado, sabe? Agora não, tá sendo uma coisa bem mais fechada, bem mais com arranjo já pré-imaginado, sabe? E tudo mais. Então, varia muito, assim. Agora eu tô nessa coisa do... Esse ano eu quero terminar esse disco, sabe? Poderia ser mais rápido? Poderia, mas... É um processo de também você ir curtindo a letra, a música e tudo mais de uma forma bem devagar, assim. Acho que o mundo já tá acelerado demais pra... Não sei. Pra tudo ser tão acelerado, sabe? Na cidade, são poucas as estrelas que brilham para nos distrair. Vamos fugir, pensamos. Vamos fugir. E nos unir contra tudo e todos que nos fazem mal. Instantes de... Eu não sei dizer como é ser um artista independente, porque eu nunca fui nada além disso, né? Tipo... Nunca tive numa gravadora, nem nada. Mas eu sei de... Das possibilidades, dos... Das minhas... Como eu posso falar? Do meu... Da minha responsabilidade com a minha obra, sabe? Que não é... Não é ninguém que tá cuidando dela, sou eu o tempo todo, sabe? Tudo que eu faço, ou todo investimento que eu faço, ou de tempo, ou financeiro mesmo, sou eu fazendo, sabe? Então, a responsabilidade é toda minha, sabe? Se alguma coisa sai errado, se uma coisa sai... Não sai do jeito que eu queria, ou se algo sai certo, é tudo responsabilidade minha, sabe? E talvez numa grande gravadora, ou algo assim, você tenha que dar satisfação, ou tenha que... Deixar outras pessoas cuidarem da sua obra por N motivos, sabe? Então, é aquilo. Eu não sei como ser de... Como não ser independente. Pela manhã, um louva-a-deus pousou na varanda Trago uma vontade imensa Uma fé absurda de que só é preciso sonhar E mais nada Então, na verdade, eu acho que... Até os artistas que estão em grandes gravadoras hoje... O diálogo hoje é diferente, né? A relação hoje do... Os contratos hoje são diferentes A relação do artista com aquele diretor musical Com aquele dono da gravadora Com quem tá investindo a grana, eu acho que é diferente, sabe? Hoje se tem uma liberdade muito maior Até porque existe uma crise enorme Que se... Fala-se dessa crise há mais de dez anos, assim E todo mundo meio que não sabe direito Qual é o caminho das pedras Como já souberam em algum momento, sabe? E eu acho, assim, que tem os prós e contras, como tudo De ser um artista independente De estar numa grande gravadora Eu acho que, pra mim, os prós são esses Eu cuidar da minha carreira em tempo integral E eu decidi tudo por mim mesmo, sabe? Não ter... Não ter alguém falando que aquela música ali Você não pode gravar porque ninguém vai gostar Alguma coisa assim, sabe? É uma relação bem... Bem pessoal mesmo, minha com a minha arte, sabe? Essa nossa paisagem de concreto Onde o mar é de asfalto e a nuvem de fumaça Toda chuva que cai é ácida 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 Toda chuva que cai é ácida